Olá, princesas e princesas! Tudo bem com vocês? Sendo bem-vindos a mais um vídeo no canal. E ignorem a minha voz, que hoje aqui em casa eu gritei bastante com os meus primos, que a gente tava brincando, e eu... Fiquei louca. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, não só da viagem, pra quem não sabe, eu acabei de viajar, eu botei de viagem, botei de viagem ontem, na sexta-feira, e eu comprei algumas coisinhas, não foram muitas, e eu não vou mostrar só... da viagem, vou mostrar algumas outras comprinhas. Desculpa, gente. É porque eu também não comprei. E eu vou mostrar algumas coisinhas também que eu ganhei, e tal. Que minha tia tinha ido viajar, e daí ela trouxe umas coisinhas pra mim, duas coisinhas, então também eu vou mostrar pra vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você... quer saber o que vai acontecer no vídeo, como que é e tal, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ative o botão de notificação, e me siga em todas as redes sociais. Que isso... que isso é muito importante. Então já vai deixando o seu like. Então é isso. Bora pro vídeo. Bom, gente. Vamos começar. Eu vou começar com as coisas que eu ganhei. É, bom. Minha tia, ela foi viajar pra Beto Carreiro. Especificadamente. Mas como, tipo, é muito longe, ela passou em outra cidade. Antes disso, em Camboriú, que Beto Carreiro empenha, né? Mas eu nunca fui pro Beto Carreiro. Eu tenho muita vontade de ir. Mas não é, tipo, roubo, eu tenho que ir. Falar um lugar que eu... Ah, se eu tiver a oportunidade, eu vou. Mas, né? Bom, ela trouxe esse chapéuzinho de lá, original, que ele é da loja do Beto Carreiro. Mesmo. Eu já tinha ganhado um desse da minha outra tia, que foi pra lá. Mas eu não sei onde foi parar. E eu também ganhei esse lápis. É que eu já desembrulhei, já fiz um monte de coisa pra ver um lápis normal. E eu só não vou levar ele pra escola. Por quê? Porque é capaz de eu quebrar, derrubar, alguém querer pegar e tal, pra querer ver. E eu vou deixar pra usar mais em casa. E ele é uma piratinha. É menina, porque... A carinha dela é de menina, tem os cilinhos de boneca e tal. É uma pirata. Eu achei muito fofinho. Então, esse foi o presente que eu ganhei da minha tia, que foi viajar. Eu ganhei do meu pai e da minha mãe. Na verdade, é que o meu pai foi num centro, minha mãe tava em casa. E daí a gente saiu pra comprar algumas coisas que tava precisando pra nossa viagem no dia seguinte. Que minha mãe ficou arrumando as malas e tal. E daí, meu pai me deu esse daqui. Que é um fone. Esse fone também é original. Tipo, o original a gente comprou na loja, né? Eu já usei ele, eu levei pra viagem. Pra quem assistiu o vlog, já me viu com o fone. No último vlog que eu postei, a parte 2, eu tava segurando o... Bom, ele é assim. Não tinha o rosa, então peguei o vermelho. Tinha o preto, mas eu resolvi pegar o vermelho. Que era o último também. Ele é da Sony. Ninguém tá me patrocinando, mas esse aqui tá me patrocinando, vou te patrocinar. Olha aqui, gente, tá tudo marcado no meu rosto. Ignorem, porque eu tava com os sambos aí. Ficou tudo marcado. E, bom, ele vem com esse botãozinho, que é pra você atender telefone e tal. O áudio, ele também vem aqui, que tem esse botão, esse pininho, e aqui não é o áudio. Ele é simples, é um fone simples, e é daqueles normalzão mesmo. Eu não uso ele assim, eu arrumo direitinho, eu arrumo direitinho na minha cabeça, mas, é um fone muito bom, que vocês podem comprar. Eu super indico vocês, pra comprar, pra comprarem. Bom, eu vou começar com as coisas, ah, mais um, que eu comprei hoje. Eu tava querendo muito isso, há muito tempo, muito tempo mesmo. E, eu vou gravar um outro vídeo também, de comprinhas, que talvez eu vá pra São Paulo. Por quê? Porque eu tô querendo comer o lanche com fome portadela, de São Paulo. E daí, eu queria ir na 25 também, pra comprar algumas coisas que eu tava precisando, e lá é bem mais barato. E, isso daí, né, então, daí eu ia lá. Só que, eu tava precisando muito, e hoje eu fui no centro, porque, junto com a minha tia, com a minha mãe, porque a minha tia tava indo, e ela disse, ah, tá. E daí, eu fui lá, e daí, eu achei que eu já ia atrás mesmo. E daí, eu comprei. Ah, gente, antes que vocês perguntem, que na semana passada, eu tava com esse mesmo pijama, ele ficou em casa. Então, eu fiquei sem usar ele, quatro dias, tá bom? Então, por isso que eu tô usando agora, ele não tava sujo, tá? É, bom, que é, uma coisa que, não tô pro canal, que é, uma luminária, que é uma iluminação, aqui pro canal, e eu não vou usar só pra iluminar, os vídeos, mas sim, eu vou usar, pra gravar musical, gravar vídeos, e fazer maquiagem. Pra quem não sabe, eu faço maquiagem, em mim e tal, e daí eu gosto de, né, ter iluminação. E de noite, principalmente de noite, não pega muita iluminação no meu rosto. Então, ela vai me ajudar bastante. É, é, é table, né, seria, é, lâmpada de mesa, ou, luminária de mesa, alguma coisa assim. Ela é mais pra estudos e tal, óbvio que, às vezes, eu vou usar quando eu estiver no meu quarto estudando, né, bom, ela é a normalzinha, aí tinha dessas cores, aí tinha a roxa, a vermelha, a azul, a rosa, a verde, e a amarela. Essa daqui é a minha, a rosa, tinha roxa, azul, tinha bastante cores, só que, é rosa, né, gente? Bom, ela é uma, ela veio sem a lâmpada, tá? Eu vou mostrar bem rápido as cores. Ó. Ela é daquelas que você consegue, é tipo um elástico, sabe? Ó, ela é assim, ó. Vocês não estão conseguindo ver o rosa verdadeiro dela, mas a partir dos próximos vídeos, amanhã eu já vou ir comprar a lâmpada, né, e daí você consegue mover ela e tal. Só que o duro é que, ah, aqui, ela é tipo de pregadorzinho, então eu consigo colocar na penteadeira e tal, só que o duro é, do quê? Que ela tá caindo, mas não é nem esse o problema, o problema é que, o negócio da tomada, não está entrando, porque é pequeno. mas aí o T, ele já tá melhorando. Só que eu também não dá pra mim colocar ali em cima, mas, da penteadeira, mas se eu quiser fazer uma maquiagem legal, dá, tá? Então, essa é a luminária. Bom, gente, é, vou começar agora com a aparecida. É, eu mostrei só um pouquinho lá em Aparecida do Norte. Bom, meu pai comprou, é, porque ele tava querendo carregador, na verdade, ele tava querendo um carregador portátil, só que, é, tava muito caro aqui na minha cidade, em outras cidades também. E daí a gente achou lá, as coisas lá também não são tão caras, é, nas feirinhas, na feirinha que tem lá mesmo. Bom, que é o carregador portátil. Bom, tinha o rosa, só que, como, é, pra mim e pra meu pai, pra minha mãe e tal, quando precisar, é, a gente, ele, eu não sabia, meu pai comprou, então ele pegou o laranja mesmo. O laranja também é bem bonito, se fosse o meu, eu ia pegar o rosa. O branco também é bonito, mas é todo branco. Bom, aqui aparece quanto tá a bateria, e nesse botão aqui, você clicando, tem uma lanterna aqui em cima, vem com o cabo, e daí você aperta duas vezes, e liga. Muito forte, muito forte mesmo. E daí, olha aqui, tá vendo? Tá 100%, e ele tem direito a quatro cargas, então é ótimo, esse direito a quatro cargas, dá pra se carregar bastante. bom, o próximo de aparecida, e o último, o resto eu comprei lembrancinhas e tal, pra minha família, é esse negócio de fitas, como pode dizer, esse ramo de fitas. eu já usei, eu já peguei bastante, eu tô com duas aqui no meu braço, uma que eu separei pra minha amiga, que ela não estuda de tarde, e algumas eu vou dar pra algumas amigas, se sobrar, tá, gente? então, nem sei se essa vai dar, tá, é porque eu sei que tem as amigas que assistem eu, que me assistem, então, eu não sei, essa daqui eu só separei, tá, mas é, se sobrar, porque ainda tem que dar pra bastante gente ainda, e, sei lá, só vai ter essas cores, tá, gente? E daí eu comprei esse daqui, eu acho que foi de dois reais, super baratinho, e vinha bastante, ainda sobrou. Bom, o que mais? Eu acho que é só. Vamos começar agora, então vamos para Campos do Jordão. Bom, eu vou começar, câmera tava suja, eu vou começar com as luvas, as minhas luvas, tava num caso, tão, mas tão ruim, que tava furada aqui, tava furada, e daí eu tive que comprar outra, lá, eu vou confessar pra vocês, lá as luvas são bem carinhas, na verdade, tipo, quase tudo é carinho lá, mas, você tem que pesquisar, porque se você pesquisa bastante, você vai achar um preço bom, essa daqui, se eu não me engano, eu paguei 15 reais, essa daqui a minha mãe pagou, é, algumas coisas eu paguei com o meu dinheiro, mas eu não levei muito dinheiro, porque, né, não tem necessidade, eu também não tinha muito dinheiro, então, né, bom, é essas que tem pelinho aqui, e é aqui, nossa, e a moça fez, tudo bom, e a moça fez, pra levar, e eu tava procurando uma luva, o preço tava, bom, vamos dizer assim, porque o resto tava bem cara, e daí, é mais dificil na hora de colocar naquela parte, aqui, ó, mas ela fica super, ela é super quentinha, dá super, pra coçar aqui, tipo, no inverno, meu nariz começa a coçar muito, mas não dentro, né, tipo, coquinha, né, o que eu tô falando, não, mas, tipo, ele começa a coçar, quando eu coçar meu olho, porque algumas luvas são bem grossas na ponta, principalmente meu olho, que começa a, ai, eu sou bugada, bom, é, a próxima coisa que eu comprei, que eu também estava precisando, é uma touca, eu tinha visto uma pink linda, isso aqui eu tava querendo, uma, o quê? que ficasse mais caidinha, entendeu? E daí, essa foi a única, que ficou bonitinha e tal, e mais caidinha aqui, tá vendo? E daí, eu tive que levar essa, vocês estão vendo, roupinha bem feinha, mas é linda, daí, o que que eu faço? Eu gosto de separar meu cabelo no meio, pra deixar mais bonito, e daí, eu coloco a touca, só que não tava assim lá, sabe? a roupa e tal, estava bem melhor, bem melhor, e daí, eu venho, coloco, é que eu sei, é tipo, a roupa que eu estou, não tá muito legal, e o jeito no meu cabelo, também não tá legal, por isso que não tá ficando, mas tá vendo? É mais ou menos isso, eu gostei bastante, dessa touquinha, eu acho que eu paguei 20 reais, tá? É, foi bem carinho, bom, a próxima blusa, é essa daqui, eu já coloquei no cabide, são essas, tipo, não é blazer, olha, é, aquelas blusinhas sociais, sabe? Só que, tá vendo? Ó, ela não tem o zíper, e o que acontece, eu queria uma de unicórnio, e eu achei a de unicórnio, só que não tinha o meu tamanho, ela é, tipo, muito pequena, dá pra beber, e daí, eu comprei essa da Minnie, super bonitinha, e essas blusas, tipo, são, parece que é grande, assim, mas serviu certinho, sem contar que eu tava com duas blusas por baixo, então, né, ela super serviu, e, ela foi 40 reais, mas, o que que acontece, eu e minha mãe, a gente foi viver de novo, eu e minha mãe e meu pai, a gente adorou bastante lugar, no centro tinha mais barata, a gente foi na vila, lá na galeria, tinha por 35, tinha por 30, algumas assim, mas é isso, mas nenhuma tava bonita, igual a essa, só tinha umas de cachorrinha, sabe, meio, né, bom, vou deixar o que eu, um dos que eu mais gostei pro final, eu também estava precisando de um chale, e tal, esse daqui eu vou usar até na escola, gente, porque eu adoro usar chale na escola, que o frio é tanto, ó, e daí eu vou usar ele na escola, ele é um pink, e tava ali, eu e minha mãe, a gente tinha passado já, e a gente olhou lá, e não tinha ele, daí o que que acontece, a gente tava lá, e daí a minha mãe entrou na loja ali, e minha mãe, meu pai não gosta muito de entrar em loja, né, eu acho que quase todos os homens não gostam muito de entrar em loja, mas beleza, e daí a gente tava lá, e minha mãe falou assim, nossa, tá por 10 reais, sim, aquilo ali tava 10 reais, a gente tava achando por 15, 15, 20, 25, 30, e agora o melhor, que eu amei, é o unicórnio, só tinha o roxo e o rosa, eu queria o branco, mas o que acontece, o branco não tinha, por causa, né, daqui não é verdadeiro, mas olha, ele é muito fofinho, ele é engraçado também, ele é aquele que vem com ventosa, ó, que vem com ventosa, e ele é muito bonitinho, ó, ele tem a linguinha aqui, igual a dele, vocês podem ver que eu tenho a foto aqui, ele é branco, aí o chifrinho, os olhinhos, aqui eu preciso cortar, ele é muito bonitinho, esse daqui eu paguei 20 reais, eu queria saber que ele, vocês também não me dão muita dúvida, eu peguei o unicórnio, porque é uma das coisas que eu mais gosto, mas tinha o que, aqueles Mickey, tipo o quadradinho, Mickey, o Donald's, o Pato Donald's, é, o Tico e Teco, o Pooh, do Ursinho Pooh, ai, tinha cada um mais fofo que o outro, daí eu fiquei em dúvida, só que o unicórnio é o que eu mais gosto, então, né, e ele toca a música, ó, é uma música, pra quem assistiu o meu novato favorito 3, tem, que é um mocinho, que tem bigode, esqueci o nome dele agora, que gosta de dançar, ó, eu adorei, é muito engraçado, e é fofo, e é fofo, e é fofo, por que eu comprei isso? Gente, é tão fofinho, eu gostei, que ponto que eu gostei, agora ele vai demorar rentas, um monto, vai demorar muito pra parar, bom, o próximo, e o último, é essa pulseirinha, aqui, não essa rosa, essa daqui, de pano, aleluia, esse daqui, eu comprei no Morro do Elefante, pra quem não sabe, eu filmei uma parte ali, que no vídeo, até apareceu, falando assim, tira uma foto, que eu falo pra minha mãe, tirar uma foto minha, então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de comprinhas, foram poucas, assim, pra viagem, da viagem, mas, eu não queria, gastar tanto, porque se eu vou pra São Paulo, eu não sei ainda, se tá certo, e eu não vou gravar vlog lá, gente, pelo amor de Deus, primeira hora que eu pegar o celular, fazer assim, vem um, e pra meu celular, daí não vai ser legal, né, bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um, um beijo, um beijo, e tchau, Tchau, tchau.